Antes que os bolsonaristas, né, os petistas digam aí que eu tô com o Ciro, que eu abandonei o Moro pelo Ciro, já digo que nós temos divergências, eu e o Ciro, de visão de mundo, que necessariamente, né, me colocam se, eventualmente, o Ciro for presidente da República, o que me parece muito difícil. E eu, sem dúvida nenhuma, vou votar contra boa parte dos projetos que ele vai propor, porque nós temos visões diferentes e eu já tenho essa experiência com o PDT e com os ciristas dentro da Câmara dos Deputados. Dito isso, eu não poderia deixar de comentar esse vídeo do Ciro que escancara, assim, hipocrisia dos petistas de uma maneira fenomenal. Punido demais. E é ainda melhor porque parte de um esquerdista que é o próprio Ciro. Eu acho bom a direita ter esse discurso, inclusive, no gatilho, quando os petistas forem, ou os psolistas, os comunistas forem se colocar num campo de superioridade moral. Falar, olha, vocês de direita destruíram o país com o Bolsonaro, vocês fracassaram, vocês são os hipócritas, falavam em combate à corrupção, governo Bolsonaro é de corrupção. Não tem mais corrupção no governo. Não sei o que, não sei o que lá. O primeiro ponto de tudo, o primeiro ponto de tudo é o seguinte. Quando a direita elegeu um presidente, houve pensadores independentes de direita, parlamentares independentes de direita que tiveram lá pra denunciar os escândalos de corrupção, pra fiscalizar os escândalos de corrupção, pra convocar ministro, enfim, houve gente de direita, coerente, que cobrou aquilo que foi prometido em campanha. Eu não entendo. Isso nunca aconteceu com o Lula. Lula sempre teve toda a esquerda sob seu guarda-chuva. Mesmo o PSOL, que foi aquela dissidência inicial, não sei o que, 99% fez o jogo do Lula. PDT, PCdoB, PSB, todos foram base do governo Lula, fizeram o jogo do governo Lula, e não apontaram escândalo de corrupção, não apontaram incoerências, não se colocaram na oposição quando teve mensalão, não se colocaram na oposição quando teve petrolão. Todos eles defenderam os corruptos condenados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que a gente vai falar aqui, escutando o que o Ciro falou nessa live dele, mas não sem antes. Claro, claro, você pegar aquele trigo que é dólar, aquele dólar que é pão, e botar ali no botão de se inscrever no canal, no sininho, pra você receber as notificações. Lembrar do nosso Discord, que tá lá, pra quem quiser mandar sugestão de projeto delay. E também, se você quiser fazer o quê? Se você quiser receber notícias em primeira mão, Telegram, participar das nossas enquetes, Telegram. Quer pedir um salve pra mim, falar comigo, me mandar uma mensagem? WhatsApp, tem aí também. Sem mais delongas, vamos pro vídeo aqui do Ciro Gomes. Estados Unidos, mas sai um ranking internacional dos 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 estão no Brasil. Isso é o que o seu Guido Mantega e o seu Lula produziram. Isso não é o Bolsonaro, o Bolsonaro tá agravando, volta a dizer, o Lula concentrou na mão de 5 bancos 85% de todas as transações financeiras do país. O Lula e o Fernando Henrique acabaram com o imposto sobre os lucros e dividendos que eu cobrei quando eu fui ministro da Fazenda. E estão insistindo na mesma política econômica e, pra mim, fica assim, absolutamente chocante. Isso aqui é muito importante, gente. O PT fala tanto sobre banco, sobre lucro e tal. O PT consolidou o oligopólio de bancos que nós temos hoje. Como é que dos 10 maiores bancos do mundo, 4 dos mais lucrativos estão no Brasil, gente? A gente é um país subdesenvolvido. Peraí, tem dezenas de países desenvolvidos. Tem vários países mais ricos do que o Brasil. Como é que tem bancos que têm atuações em vários países desenvolvidos ao mesmo tempo? Como é que nesse ranking tem 10 bancos e 4 dos mais rentáveis estão no Brasil? Vocês realmente acham que isso tá tudo bem, né? As esquerdas ficam dizendo que, ah, não, os liberais estão protegendo bancos, os liberais estão defendendo bancos. Pelo contrário, liberal, no que dependesse de mim, factoring, pessoa jurídica, poderia emprestar dinheiro. Quebrava completamente o oligopólio dos bancos. Se tem pessoa jurídica, tá registrada pra emprestar dinheiro, pode emprestar dinheiro. Não precisa ter agência, não precisa ter caráter nacional. Vai lá, é uma PJ de emprestar dinheiro na esquina pra emprestar microcrédito. O cara quer emprestar 100 reais, 200 reais, pra mim podia abrir, né? Por que as esquerdas não fizeram isso durante todo esse tempo que tiveram no poder? Por que que concentraram, como o Ciro bem colocou, 85% das transações financeiras nesses bancos? E eu ainda, cara, eu ainda tenho que ter a paciência de ouvir durante 3 anos, durante 3 anos, naquela tribuna, naquelas comissões do sistema financeiro, do sistema bancário, que eu sou candidato dos bancos, que os outros liberais são candidatos de banco. Peraí, gente, quem financiou, quem lucrou com um projeto de poder petista durante todo esse tempo foram os bancos, as empreiteiras, outros setores da economia que se mantiveram fechados com a ajuda do governo. Ah, e precisamos do governo do Estado pra ponte a iniciativa privada malvadona. É, e quando a iniciativa privada malvadona tá pagando propina pro Estado pra proteger os seus privilégios? É essa intervenção estatal que vai acabar com os malvadões da iniciativa privada? Fica impressionante, né? As esquerdas adotam esse discurso de contra banco, contra empresa, não sei o que, não sei o que lá. Toda oportunidade que o cara tem de aprovar uma burocracia, de aprovar uma coisa que vai fechar mercado, que vai ferrar com o pobre, aí aprova. Fecha mercado e tá lá, juros rotativos de 200, 300% ao ano. Gente, isso não existe, isso simplesmente não existe. Ah, isso é coisa de socialista, de comunista? Xê, meu amigo, desculpa, coisa de socialista, de comunista, de fascista, é defender o ligopólio. E aí, monopólio e o ligopólio, não conte comigo, não conte comigo que não foi isso porque eu fui eleito. Qual é a explicação? Qual é a explicação pro PSOL defender isto? Que o Banco Central do Bolsonaro vai permanecer no governo que vocês estão querendo construir? Que o Bolsonaro tem um... Pra explicar, a Glaze, ela foi num jantar com empresários, grandes empresários, e ela disse, olha, o Banqueiro Central que o Bolsonaro nomeou, nós vamos mantê-lo no mandato, né? Porque agora o Banco Central, ele tem autonomia, nós vamos mantê-lo, portanto, no mandato durante dois anos. E aí eu pergunto, como é que fica o PSOL, o PT e todos os partidos que votaram contra a autonomia do Banco Central? Se o Lula for presidente, como é que ele vai manter o cara lá? Como é que ele vai manter a autonomia do Banco Central? Com a sua coerência ideológica, se é que tem alguma coerência ideológica. Porque, peraí, se eu sou contra a liberal, eu sou contra a autonomia do Banco Central? Se eu sou um presidente sindicalista, eu acabo com a autonomia do Banco Central e tiro o liberal que tá lá, né? O liberal que tá lá, né? Protegendo o banco. E aí, como é que fica o PSOL? Como bem o Ciro colocou, apoiando a candidatura do Lula, com ele defendendo que se mantenha durante dois anos a mesma política monetária do Bolsonaro. Não eram os bancos malvadões? Vamos manter lá um cara que veio dos grandes bancos no Banco Central? Esquerdistas, queridos. Aí, se é do Lula, tudo bem. De repente, se tá no governo Lula, o banqueiro lá da elite do mercado financeiro do olho azul, da desgraça causada pela humanidade, da opressão contra o negro, contra a mulher quilombólica periférica, aí some, aí desaparece. Cadê a coerência? Peraí. O PSOL, que é aquele partido limpinho, né? Não sei o quê, a gente não se mistura com a esquerda suja corrupta, né? Mas, ao mesmo tempo, nunca defendeu a condenação de nenhum corrupto da esquerda, né? Sempre, sempre... Não passou pano, mas fez vista grossa, tanto que tá apoiando o Lula agora. Como é que fica o PSOL, bonitinho lá e tal, com o apoio do Renan Caiaque, com o apoio do Gedel Vieira Lima? Qual o posicionamento do PSOL sobre Gedel Vieira Lima ter, apoiar o Lula e ter o apoio do Lula de volta? Não é? Primeiro, não era golpe? Segundo, como é que fica o socialismo, a liberdade e o MDB no meio? É socialismo, liberdade e um pouquinho de centrão aqui. É como é que fica? O Lula destruiu a indústria do Brasil. O Brasil tinha um terço da sua riqueza tirada da indústria. E, sabe, a indústria é que dá os melhores empregos, paga os melhores salários. Alô, CUT! É, alô, CUT! Como é que é, CUT? Central Única dos Trabalhadores, tudo dizendo amém. Vocês vão querer a mesma política que destruiu, que a Ford foi embora, a Sony foi embora. Essa é a política. E vocês tudo aí dizendo amém. Bando de pelego, tenho vergonha na cara. É isso, aqui vai ser assim agora. Vai ser assim agora. Aqui, né, bom, não preciso nem falar nada. Quem chama essa galera aí de pelego, né, há muito tempo somos nós, né? E aqui é bom ficar crítico ao Ciro também, né? O Ciro tá adotando esse discurso mais duro agora. Ele tá vendo que todas as esquerdas tão indo pro Lula e que ele tá ficando sem chance nenhuma. Mas toda essa hipocrisia... O Ciro não é um cara bobo não, viu? Pode ter todas as divergências com o Ciro. Mas, politicamente, em termos da proposta que ele defende, ele sabe defender, ele sabe o porquê ele defende. Diferente de muita gente na esquerda. Agora, por conveniência política, por ainda tentar ter o amém do Lula pra ser o candado do Lula, principalmente depois que o Lula foi preso, o Ciro tava lá puxando o saco do PT. O Ciro tava lá. O Ciro, durante muito tempo, ficou quietinho sobre todas essas contradições. Vamos pegar o governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Todas essas contradições do Ciro já estavam acontecendo. O que ele tá apontando são verdade. Ele só tá falando verdade. Mas tudo isso tava acontecendo e ele não tava com esse cor grosso todo, não. Pelo contrário, o irmão dele é senador, o Cid, e tava na base do governo. Então é bom a gente ressaltar isso. Mas esse último ponto de hipocrisia que o Ciro pegou é excelente, gente. É excelente não pro país. Eu tô falando aí, excelente, assim, pra mostrar o quanto o sindicalismo, né? Quando a gente critica o sindicalismo, não é o sindicato em si. O sindicato em si é liberdade sindical, né? Negociação. A reforma trabalhista que nós defendemos fortaleceu o sindicato nas negociações. Coisa que as esquerdas nunca vão admitir. Sindicato, sim, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é ótimo que exista pra que, inclusive, você tenha boas negociações, pra que as relações de trabalho fluam melhor. Claro, tem sindicato que abusa, né? Porque, teoricamente, teoricamente, eu acho que isso é uma coisa que a nossa legislação precisaria repensar. O sindicato foi feito pra equilibrar a força do empregador com do trabalhador. O grande problema, né, é que o mesmo sindicato que negocia com a empresa que tem 2 mil funcionários, negocia com o cara que tem 2. Negocia com a vendinha que tem 3. Aí quem é que tem a maior força, né? Esse é o grande problema. Com a pequena indústria que tem 50 funcionários, 100, 200 funcionários, o mesmo sindicato que negocia com quem tem 15 mil funcionários, é aquele... Aí é complicado, né? Aí é complicado. Vem o negócio aí da unicidade sindical, que é o monopólio dos sindicatos. É uma discussão grande que a gente tem que ter. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é, a crítica liberal ou conservadora não é a existência do sindicato ou do sindicalista em si. É esse sindicalismo brasileiro pelego, herdado do governo Vargas, né? O que o Vargas fez? O Vargas, ele fez uma república sindical combatendo o sindicalista que queria liberdade. O sindicalista queria ter estatuto próprio. O sindicalista, ele queria ter regras próprias de organização. E o que o Getúlio Vargas fez foi colocar a interferência do Estado, colocar o controle do Estado, legalizar, colocar em lei. Leiam! Leiam os decretos e as leis do governo Vargas. Foi fazer igual a Itália fascista e colocar o sindicato como um instrumento auxiliar do Estado. Foi isso que Vargas fez. E é esse método de governo que o Lula preserva até hoje. Não interessa que eu perdi milhões de empregos na indústria, porque o sindicato com milhões de trabalhadores seria muito mais forte. Com uma indústria mais forte, o sindicato seria muito mais forte, teria muito mais peso nas decisões nacionais. O que justifica o governo Lula? Como o Ciro colocou, e como eu já disse num vídeo anterior, eu trouxe os números, os dados. Lula, mesmo num período de bonança, de crescimento do Brasil, destruiu a indústria brasileira. Destruiu a indústria brasileira. O grande responsável pelo processo de desindustrialização do Brasil chama-se Lula e Dilma. E os sindicatos, quietinho, jogando culpa no patrão. O patrão com débito trabalhista lá tendo que dar a própria casa, o próprio carro. Desconsideração da personalidade jurídica. O cara dando as cuecas, né? Justiça trabalhista fazendo o que bem entende, pagando pra além, sei lá, o funcionário pede um milhão de reais. E, na verdade, o que era devido pra ele era cem mil. Mas a justiça trabalhista, antes da reforma, aceitava, né? Porque você podia pedir tudo o que você queria, e aí colou, colou. Não colou, não colou, né? Esse abuso institucionalizado pelos petistas destruiu a nossa indústria. Destruiu a nossa indústria. Eu converso com diplomatas de toda a Europa, da Ásia, da América do Norte. E, assim, todos eles falam. Dois problemas do Brasil. Dois problemas do Brasil. Primeiro, legislação trabalhista. Eu não sei quanto o empregado vai custar. Por quê? Porque a justiça do trabalho depois vai inventar um custo a mais pra ele. Vai entrar com uma ação contra mim. Eu posso cumprir exatamente o que tava no contrato. O cara vai entrar com uma ação contra mim. Por quê? Por que essa cultura? Outro ponto. Tributo, né? Ó, complexidade tributária no Brasil. Eu falo com o diplomata japonês e ele diz que tem dificuldade de calcular. Porra, se os japonês tem dificuldade de calcular tributo no Brasil, imagina nós mesmo aqui. Então, aí, tamo lascado. Sabe? É, 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 é assim. É um negócio irracional. E aí, em vez dos sindicatos criticarem a política industrial do governo, você pode concordar, discordar. Você pode achar que o Estado tem um papel de indutor. Você pode achar que o Estado tem um papel de regulador. Você pode achar que o Estado tem um papel de empreendedor. Você pode achar que o Estado não tem papel nenhum. Que tem que deixar tudo pra incendia a privada. Mas fato é, os governos petistas destruíram empregos que pagavam bem. Destruíram empregos que mantinham milhões de famílias. E os sindicatos não fizeram nada. Ficaram ao lado do governo até o final. Ficaram ao lado do governo até o final. Pros sindicatos, não interessa o que destruiu a indústria. O que interessa é que a indústria foi destruída. E não houve reação. Agiram, como o Ciro colocou, como pelegos. Eu quis fazer esse vídeo mostrando o Ciro. É pra mostrar, pelo menos, né? Que quando eu começo a falar, é porque eu sou fascista, porque eu sou financiado por banco. Quem dera. Quem dera eu fosse financiado por banco. Quem dera. Banco só me chama pra dar palestra lá. Dizendo como é que tá a situação no Congresso. Aí, com base nas informações que eu dou, eles compram ação XYZ. Aí, lucra pra cacete. Aí, depois, vai doar pra campanha e não vai dar nada. Depois, vai ajudar em alguma coisa e não vai ajudar nada. Assim, bancos não serve pra isso. Só serve pra me convidar, tomar um café da manhã caro, tal. Doar informação, o cara ganha milhão e pá. E pé na bunda, tá? Sendo muito claro, assim, qual que é a minha relação com bancos e com banqueiros. E ainda tem que ficar escutando de esquerda. Coisa de banqueiro, coisa de banqueiro, coisa de banqueiro. Quem pagou juros de 10, 15% pra banqueiro foram vocês. Então, pra fechar, né? Quando eu começo a falar, né? Eu sou suspeito, porque eu sou liberal. Liberal do fim de banco, iniciativa privada, não sei o que, não sei o que lá. Tá aí, o Ciro. O Ciro Gomes, tá? Agora, se vocês querem pintar o Ciro como liberal, aí, meu amigo, aí um abraço, né, porra? Porque se o Ciro é liberal, aí eu sou ancapo. Aí eu tô lá defendendo revolução, pegar em armas pra andar de tanque na rua, né? Então, é isso. E aí eu tô lá donna, né?